Fala aí galera, beleza? Como estão aí vocês? Tô aqui pra continuar falando aí sobre a mesa Zoom Live Track L8 Tá? Vocês viram aí no primeiro vídeo as funções, algumas funções abreviadas aí do que ela faz, dos canais e tal e das funções de entrada e saída ali, né? Do canal 7.8 Então vamos lá, né? Continuando aí Vamos pra mesa, beleza? Continuando aí, o que a gente vai ver aqui agora? É o seguinte, ó Como eu disse aqui, seleciono os canais aqui a partir que eu mudo aqui, ele muda aqui a equalização que eu salvei pra cada canal Beleza? Aqui, nesse segundo botão aqui, é o botão de ativar o canal pra você gravar Tá? E essa terceira coluna de botões aqui, fileira aqui é onde eu mudo o canal Viu? Onde eu mudo os canais E Aqui são os faders, né? Onde a gente abaixa e aumenta os canais Beleza É... Tenho aqui também no equalizador Cada canal Cada canal O low cut Low cut é pra mim usar pra Tirar aquela Aquela pancada, né? Do grave Ou aquele Aquele Aquela frequência que tá Muito Tá dando muita pancada Beleza? É... Aqui na parte Desse controle aqui É justamente o controle de Das funções que você quer usar a mesa E do que você vai fazer ou gravar Tá? Então aqui eu tenho a função mixer Que você pode salvar as equalizações aqui Ou Como a gente fala A gente salva as cenas De equalizações Né? Aí tem Cada banco aqui Eu vou ter uma cena diferente De equalização E de Gravação, né? Até aqui É... Efect aqui É onde eu vou Essa função É onde eu vou controlar os efeitos Pra cada É... Canal Né? Onde eu vou escolher aqui Tá vendo? O... O time E o decay Da... Do reverb Ou do delay Beleza? Aqui são as cenas, né? Salva Que eu... Eu posso salvar as sete cenas Né? E aqui é onde eu reseto as cenas E aqui é onde eu reseto as cenas Pra você trabalhar ou ao vivo Ou se você quer levar uma equalização pronta A gente vai ter as cenas E aqui função recorde Onde a gente entra pra gravar, né? É... Só uma curiosidade aqui Na função De gravação A gente escolhe aqui o canal O Rec Play Que é gravar E... É... Prepara que... Olha lá, tá vendo? Ele tá indicando que não tem Nenhum canal pra... Selecionado pra gravar Mas a gente prepara aqui Aperta o Play E ele já começa a gravar E aqui... Stop E para de gravar Beleza? Então essas são as funções básicas Que eu gostei aí dela Nesse modo... Nesse modo... É... Todo... É... No modo live No caso, né? Ou... No modo... Que a gente utiliza a mesa pra fazer tudo Certo? No modo interface Eu vou fazer Outro vídeo Daqui a pouco Beleza?